Tem como a gente elencar os 5 alimentos que acabam gerando mais câncer? Claro, o refrigerante é o que mais gera câncer no mundo. É o número 1? Isso, de cada 10 tumores, 3 é o refrigerante. 1 copo de refrigerante por dia vai te engordar 6 quilos no ano. É o alimento mais ácido do mundo. Câncer só em ambiente ácido. Uma pessoa com 30 anos escapou de ter câncer mais de 20 vezes. Tem uma proteína chamada P53. Ela mata a célula para ela não se duplicar. Chama-se apoptose, suicídio celular. Quando eu der azar e essa célula de defesa não agir, o Tiago vai ter câncer. 500 mil pessoas e o refrigerante. E eu não estou falando aqui que você deve diminuir. Eu estou falando que você deve abandonar. Se tu ama o teu filho, você que está me assistindo ama a tua filha. Se você ama os teus parentes, você jogue fora qualquer resíduo de refrigerante da tua vida. Você vai eliminar a chance de ter câncer na tua vida. E tem gente lucrando muito com isso aí. Não é brincadeira, é coisa séria. Eu preciso te ajudar. Falou do número 1. Número 2, o óleo. Qual seria o terceiro? O terceiro? Então, eu falei da hidrogenada, mas não contei o alimento. O alimento mais infartador do mundo é o sorvete. Do mundo. Olha! Ninguém supera. E ele só perde para o sorvete de maquininha. Esse sorvete que se come. O sorvete de maquininha é muito violento. Depois temos o requeijão. Então, o requeijão é hidrogenada pura. Ele é um alimento pouco de leite, mas a maior parte é hidrogenada. Depois temos a pipoca de micro-ondas, que é o terceiro alimento que mais tem gordura hidrogenada no mundo. E por último, temos a margarina, que é pura gordura hidrogenada. Se você colocar um estrume de boi, a mosca vai ali. Se você colocar um pote de margarina, ela não vai aqui. Não vai, verdade. É, é por quê? Porque eu me perdoo a palavra, eu estudo biologia a vida inteirinha. O único animal que eu não entendi foi o ser humano. Se tu pegar um copo de refrigerante e colocar para um burro tomar, ele não toma. Não toma, ele não toma. A mosca não posa na margarina. E o ser humano usa isso. Estamos morrendo pela nossa boca. E vou falar uma coisa bem forte para ti. Pouca gente deseja que os teus telespectadores saibam disso. É um privilégio a TV Primavera, o teu programa, fala isso. Vidas estão sendo salvas através desse programa. Muita gente vai ter uma vida totalmente transformada. E pode viver muito tempo. Como eu falei, 90, 95 anos muito feliz. Tchau.